Oh, 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 oh Andamens! Jack Red é a bebida das meninas Bala doces, faz elas ficas Mãe soltinha tá doidinha pra me dar Pode vir que eu arrebento Tá doidinha pra me dar Pode vir que isso é o momento Tá de quase e eu empurro mesmo Tá de lado e eu empurro mesmo Mas pode com essas piranha Tá de quatro eu ir por mesmo, tá gelado eu ir por mesmo Nas fóticas, tá de piranha, do pelô não tô no inverno Pode vir, pode dar tempo, tá de quatro eu ir por mesmo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tá de quatro eu ir por mesmo, tá gelado eu ir por mesmo André meia, do pelô não tô no inverno Tá de quatro eu ir por mesmo, tá gelado eu ir por mesmo Nas fóticas, tá de piranha, do pelô não tô no inverno É putaria, poa Caralho, maneque, barulho dois deus Deve ser o Rick CDR na divulgação, né? Oh, 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 oh André meia, André meia Jack, Red, é a bebida das meninas Bala, doce, faz elas ficar soltinha Tá doidinha pra me dar, pode vir que eu arrebento Tá doidinha pra me dar, pode vir que esse é o momento Tá de lado eu ir por mesmo, tá de lado eu ir por mesmo Nós pode com essas piranha, do pelo não tô nem vendo Tá de lado eu ir por mesmo, tá de lado eu ir por mesmo Nós pode com essas piranhas, do pelo não tô nem vendo Pode vir que ele dá tempo, tá de lado eu ir por mesmo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tá de lado eu ir por mesmo, tá de lado eu ir por mesmo André Mendes pode com essas piranha, do pelo ele nem tá me vendo Tá de lado eu ir por mesmo, tá de lado eu ir por mesmo Vou dar forte com essas piranhas Que o Pelanotron é inverno É putaria, pô! Andei mei! Andei mei!